Cearenses, acompanhei com imensa indignação ações de criminosos contra a nossa população nas últimas horas. Dessa vez, atacando de forma covarde algumas pessoas inocentes. Isso ocorre na sequência da intensificação das operações de combate ao crime que temos realizado e de anúncio de novas e mais duras medidas de enfrentamento às organizações criminosas, juntamente com a Justiça e o Ministério Público. Ao tempo em que me solidarizo com as famílias dessas vítimas, com o sofrimento pelo qual passam neste momento, afirmo que esses ataques não intimidarão as forças de segurança do Ceará e as nossas instituições. Pelo contrário, as ações e operações policiais serão ainda mais intensificadas e todos esses criminosos serão identificados e presos. Se necessário, não hesitarei em solicitar reforço de apoio federal nessa missão. Inclusive, liguei há pouco para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, relatando a situação. Os cearenses podem ter certeza de que não descansaremos neste combate ao crime organizado. Lamentamos muito as perdas ocorridas, mas não nos abalaremos jamais nesse enfrentamento. Estaremos cada vez mais fortes e unidos nessa luta.